Olá, muito bem-vindos ao canal Doutor EcoBikes. Aqui nós sempre falamos sobre veículos elétricos. Sou o Marcos Mesquita e hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre a bateria de lítio e a bateria de chumbo. E é isso aí pessoal, vamos lá para as principais diferenças, ok? Então vamos lá, vamos começar com as baterias de chumbo. Eu preciso de 4 baterias para formar um pack de 48 volts. Já na bateria de lítio, eu preciso apenas de uma, ok? Então isso é uma diferença que a gente nota logo de início, certo? O preço. A principal vantagem da bateria de chumbo é o preço. A de lítio, ela custa praticamente uns 50% a mais. Temos outra diferença também importante, que é quanto tempo existe essa bateria de chumbo. Essa tecnologia, ela já está disponível há mais de 100 anos. Essa daqui, ela é uma bateria com a tecnologia mais recente, ok? Durabilidade. Essa bateria de chumbo, ela tem por volta de 400 ciclos. O que que é um ciclo? O ciclo é uma carga completa e uma descarga completa, ok? A bateria de lítio, ela tem por volta de 1000 ciclos. A distância que eu consigo com uma bateria de chumbo, 48 volts, 12 amperes, é por volta de 25 a 30 quilômetros em terreno plano, com uma pessoa de por volta de 60 quilos, ok? Essa bateria de lítio, ela tem 48 volts, porém tem 18 amperes. Mas vamos imaginar que ela tivesse apenas 12, igual a de chumbo. A distância, ela ficaria mais ou menos igual, só com uma pequena diferença para a de lítio. Por quê? Por ela ser um pouco mais leve, ela vai conseguir ter uma autonomia um pouquinho maior, ok? Segurança. Essa bateria, ela tem uma segurança que é VRLA. O que que é VRLA? São válvulas mecânicas que ficam aqui dentro, que fazem o alívio dos gases que são gerados pela bateria, ok? Isso faz com que ela se torne um produto seguro. A de lítio não é necessário isso, ok? A segurança de lítio, ela é feita por esse aparelho aqui. O que que é esse aparelho? Esse aparelho é um BMS, que é Battery Managing System, ou seja, Sistema de Gerenciamento de Bateria. Qualquer problema que tenha nessa bateria de lítio, ele consegue cortar qualquer curto-circuito, ele desliga ela automaticamente para que não cause dano nem ao seu veículo, nem à sua bateria e principalmente a você. Ou seja, é um produto seguro, ok? Quando você ouve, às vezes, uma bateria que pega fogo, esse aparelhinho não funcionou ou a bateria não tinha esse aparelho, tá certo? O peso. O peso é algo que identifica e separa muito bem essas duas baterias. Vamos fazer aqui uma demonstração para vocês. E é isso aí, pessoal. Vamos lá então para a pesagem, ok? Vamos colocar aqui as quatro baterias de 12 volts, 12 amperes, que vão dar 48 volts, ok? E 12 amperes, 17 quilos, 286 gramas. Realmente, vocês vão notar uma diferença muito grande para a bateria de lítio. 3 quilos, 510 gramas. Isso é uma diferença muito grande. Nós temos aí quase 14 quilos a menos que a bateria de chumbo. Então, esse é um dos principais tributos da bateria de lítio, ok? Além da durabilidade maior, ela tem um peso muito menor. Temos mais uma coisa que eu gostaria de considerar com vocês, que é o tamanho. Vamos verificar o tamanho? Vamos lá. E é isso aí, pessoal. Mais uma característica bem predominante da bateria de lítio, que é o tamanho. Vamos aproximar aqui ela da bateria de chumbo e vamos notar que ela tem o mesmo comprimento, ok? A mesma altura, ok? E a largura. Vamos ver? Se colocarmos aqui... Que legal! Tem também a mesma largura. Porém, nós temos de lembrar que essa bateria equivale a 4 dessa, ok? Então, vocês notem que eu posso colocar no espaço que vai essas 4 aqui de 48 volts, eu posso usar duas baterias de lítio, ok? Isso mostra que a bateria de lítio, ela realmente é uma bateria inovadora, ela tem maior autonomia, ela tem maior longevidade comparado com a bateria de chumbo. E a questão do peso, ela reflete totalmente na bicicleta quando você vai precisar de alívio de peso, você vai precisar de autonomia. E tudo isso faz diferença quando você está andando. E aí, gostaram de saber a diferença entre as baterias? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, ok? Não esqueça de deixar o seu like e, principalmente, se inscreva no nosso canal. Fica ligado! Semana que vem vai ter vídeo novo aqui no canal Doutor Eco Bikes. Espero vocês! E aí, gostaram de saber se inscreva no canal Doutor Eco Bikes.